Muito boa noite, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do Canal Educação. E a gente está começando mais uma aula presencial da turma da EJA Sexta Etapa. Galerinha, muito boa noite! Vamos começar a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. E eu queria dar aquele boa noite especial para a galerinha de Cajueiro da Praia, os meus anjos de Cajueiro da Praia que estão aqui com a gente. Galerinha também está presente diretamente de São Francisco do Piauí e acho que esse polo S é a galerinha de Pageu. Me confirme aí só se é Pageu realmente que está com o ID, está aí com o termozinho S como identificação, tá bom? Então me confirme aí depois durante a aula, beleza? Mas sejam bem-vindos também a galerinha que está aí com a gente pelo IPTV. Também muito boa noite para os meus queridos que se encontram pelo YouTube. Prazer estar aqui com todos vocês também. E a gente vai iniciar na aula de hoje, jovens, o nosso tema de escalas termométricas, que será a relação entre Celsius e Kelvin. Porque escalas termométricas a gente já iniciou na semana passada. Porém, as escalas que nós estudamos na semana passada foram Celsius e Fahrenheit e a gente relacionou essas duas. Hoje, a relação que nós iremos fazer é entre Celsius e Kelvin, tá bom? Sebastião Júnior, diretamente de Urussuí, também está aqui com a gente, tá? Sejam muito bem-vindos. Um abraço, certo Sebastião? Qualquer dúvida, ok jovem? Qualquer dúvida você tiver, pode perguntar, pode participar. Eu vou estar respondendo aqui as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então, se ficou alguma dúvida na minha fala, se ficar alguma dúvida em algum ponto que eu comentar com vocês, pode colocar no chat que eu vou estar respondendo. Bom, galerinha de Canavieira também se fazendo presente aqui na nossa aula. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. E vamos para o nosso encontro de hoje, né? Nosso tema, galerinha, será de escalas termométricas. Com esse objeto de conhecimento, a gente vai chegar aos três objetivos da aula, que é trabalhar com as escalas termométricas, vamos relacionar temperaturas das escalas Celsius e Kelvin e, além disso, galerinha de Canavieira, nós vamos converter variações de temperatura entre as escalas Celsius e Kelvin, tá? Então, meus queridos, a gente vai estar chegando a esses três objetivos no nosso encontro de hoje. O foco de hoje será esse, tá bom? Conceição também está aqui com a gente, a Thelma Lima, né? Thelma Lima está aqui com a gente, muito boa noite. Boa noite, Thelma, seja muito bem-vinda. Vamos, então, iniciar nossa aula, jovens? Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje? Vamos primeiro relembrar o que a gente viu na aula passada, tá? Na aula anterior, o que nós comentamos? Nós comentamos a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, certo? Na escala Celsius e Fahrenheit, relacionando essas duas escalas, nós iríamos utilizar essa expressãozinha aqui. Não foi isso que a gente comentou na aula passada? A gente falou que para encontrar uma determinada temperatura na escala Fahrenheit, com a questão me dando, me fornecendo a temperatura Celsius, eu teria que utilizar essa expressãozinha no quadradinho, que eu acabei de grifar aqui de amarelo. Galerinha de Coivaros também presente, né? Pedro Oliveira, Helena também está presente, Pedro Oliveira também, dando aquele boa noite. Então, jovens, nós vamos utilizar essa relaçãozinha de amarelo para trabalhar com a escala Celsius e Fahrenheit, ok? Então, TC vai indicar a temperatura em Celsius e TF vai indicar a temperatura em Fahrenheit, bom? Então, a temperatura em Celsius será indicada por TC, a Fahrenheit será indicada por TF, certo? Essa expressão, essa conversão, ela vai relacionar apenas uma única temperatura. Então, quando eu quero trabalhar com a mudança de temperatura de uma escala para outra escala, eu uso essa relação. Por exemplo, eu tenho 40 graus Celsius, quero saber qual é essa temperatura na escala Fahrenheit. Aí, eu uso essa relação. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ok? Meus queridos, agora, quando eu quero transformar uma variação de temperatura, quando agora eu tenho um intervalo de temperaturas, eu já vou modificar a minha expressão, tá? Já a expressão, ela já vai alterar, não vai ser mais essa, certo? Eu vou dar só o tempinho de um minutinho para vocês, para que vocês possam anotar essa conversão de temperatura, tá? E aí, a gente vai falar da próxima, beleza? Galerinha de Bom Jesus, está chegando agora. Queimada nova, caridade do Piauí. Então, eu vou dar o tempinho para vocês anotarem essa expressão. Anota só o que está de amarelo, tá? Anota só essa frase, que eu coloquei agora de amarelo, e a expressãozinha, tá? O que está no quadradinho amarelo. Precisa anotar só isso. E aí, a gente passa para a próxima expressão, tá? Um minutinho para vocês. E aí, a gente passa para a próxima expressão. E aí, a gente passa para a próxima expressão. Prontinho, jovens. Então, a gente retorna e vamos agora falar da variação, tá? Lembrando, essa expressão que a gente viu na aula anterior, que está aí no quadradinho amarelo, ela vai indicar uma mudança de temperatura de uma escala para outra. de uma temperatura em graus Celsius para outra temperatura em graus Fahrenheit. Certo, Cícera? Cícera, e se eu tenho uma variação de temperatura? Como assim, professor? O que que indica uma variação de temperatura? Variação, jovens, indica um intervalo entre temperaturas. Se antes eu estava estudando apenas uma temperatura só, Agora eu vou analisar o caso para um intervalo de temperatura. Como eu falei na aula da semana passada. Quando eu tenho nos jornais, eles abordando a seguinte frase. Hoje, Teresina iniciou o dia com uma temperatura mínima de... Aí ele dá o valor. E finalizou o dia com uma temperatura máxima de... Aí ele dá outro valor. Então, essa mudança de temperatura que a cidade começou o dia e finalizou o dia, vai indicar que houve uma variação de temperatura, né? A cidade saiu de uma temperatura mais baixa e finalizou o dia com uma temperatura mais alta. Então, isso caracteriza uma variação de temperaturas. Tá? Quando eu tenho que converter uma variação de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou pegar um intervalo na escala Celsius e comparar com o intervalo na escala Fahrenheit. Lembrando que na expressão que a gente vai trabalhar, variação é indicada por esse triângulo, tá? A letra grega chamada de delta. E quando ela é uma variação em Celsius, você vai utilizar delta Tc. Se a variação for na escala Fahrenheit, você vai indicar delta Tf. Certo? Que é a variação da temperatura Fahrenheit. Qual é a expressão que eu vou utilizar, professor? Vou utilizar só o que está aqui no quadradinho amarelo. Variação da temperatura em Celsius sobre 5 será igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Ok. Então, você vai utilizar apenas o que está no quadradinho amarelo para transformar uma variação de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Professor, e o que é variação? Então, eu já tinha comentado, mas eu vou anotar aqui para vocês. Variação indica um intervalo de temperaturas. Tá bom? Então, toda vez que eu tenho um intervalo de temperaturas, eu vou falar o termo variação. Perfeito? Jovens, vou te dar um minutinho também para você anotar, para você printar essa telinha, tirar uma foto e guardar com você essa expressãozinha. Aí a gente volta só para trabalhar com algumas questões sobre esse tema. Um minutinho na tela. Me. E o tempo vai ser tudoippo. Obrigado. Porque as pessoas que estão realidadam tipo de ajuste dentro do nível do nível do nível vídeo, Nesta é oaring? gets meio da nota. Olhainate aí! Vamos lá, jovens, vamos responder aqui algumas questõezinhas, olha só. Primeira questãozinha sobre o tema de escalas Celsius e escala Fahrenheit, tá? Bora lá. Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, enquanto na primeira escala, olha só, enquanto na primeira escala, que é a Celsius, a temperatura de ebulição da água, ou seja, a temperatura que a água vira vapor, é 100. E na segunda escala, a água passa para o estado gasoso em 212. Então, a segunda escala, ele já está se referindo a Fahrenheit. Já a fusão da água ocorre em 0 graus Celsius, na primeira escala, e na outra ocorre em 32 graus Fahrenheit. Então, aí, esse texto, ele só te deu os valores máximos e mínimos em cada uma das escalas, tá? Ele falou que a escala Celsius tem o seu máximo em 100 e o seu mínimo em 0. Na Fahrenheit, ele disse que o máximo dela é 212. e que o mínimo é 32. Vamos ver o que ele vai pedir para a gente. Analisando a situação acima, assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Então, eu quero saber qual é a temperatura que é igual nas duas escalas. Como é que nós fazemos isso, professor? Bom, eu quero achar uma temperatura que na escala Celsius seja igual na escala Fahrenheit. Eu vou chamar isso, galerinha de São Francisco do Piauí, eu vou chamar isso de X. Posso chamar isso de X, professor? Pode, porque ele está dizendo que quer que elas sejam iguais. Então, eu vou chamar todo mundo de uma mesma letra. Qual é, jovens, a expressão que relaciona Celsius e Fahrenheit? De Celsius para Fahrenheit, nós usamos essa expressãozinha aqui, olha só. Tc sobre 5 é igual Tf menos 32 sobre 9. Como ele estava falando, olha só. Como ele está falando em uma única temperatura, ele não falou em variação, então nós vamos usar essa expressão. Se ele falar em variação, aí você utiliza a do delta, a do triângulo, tá? Variação, você vai utilizar a do triângulo, perfeito? Aqui, ele está dizendo o quê? Que quer a mesma temperatura para as duas escalas. Então, a gente chamou todo mundo de quê? De X. Perfeito? Então, jovens, ficará X no lugar de Tc e X no lugar de Tf. Já que ele quer um valor de temperatura que as duas sejam iguais. Olha aí a Cícera já respondendo. Jovens, vamos fazer aqui meio pelos extremos, né? A gente criou aqui uma expressãozinha do primeiro grau. Ficará X vezes 9 de um lado. E do outro, o 5, ele passa multiplicando todo mundo aqui, olha. Ele passa multiplicando o X e ele passa multiplicando o 32. Então, fica 5 vezes o termozinho X menos 32. Tá? Não vá multiplicar só o X, não. Você tem que multiplicar o 32 também. Então, fica 9X igual a quanto? Propriedadezinha distributiva, né? 5 multiplica X, 5 multiplica 32. Então, fica 5X menos o produto de 5 vezes 32. Quanto é que dá? Dá 160. Perfeito? 160. Meus queridos, o 5X está na direita da igualdade. Ele vai para a esquerda da igualdade. Tenho que deixar números de um lado, letras do outro. Então, fica 9X menos 5X igual a menos 160. 160, confere. Meus anjos, 9X menos 5X. 4X. Tu tem 9, tira 5, fica 4, né? Igual a menos 160. O 4 está multiplicando o X. Ele vai passar dividindo. Então, fica 160 negativo, dividido por 4. Cícera, minha linda, acertou, tá? Você acertou. Dá 40 graus. Então, a mesma temperatura... 40 graus negativos, né? Acertou. A mesma temperatura que, na escala Celsius, é igual a da escala Fahrenheit, seria a temperatura de menos 40 graus. Parabéns à galerinha aí que marcou o gabarito da letra D. Falou pra gente que dava menos 40, né? Analise direitinho o cálculo. Analise direitinho tudo o que a gente fez. Podemos passar pra próxima. Podemos ir pro próximo exemplo. Lembrando, gente, enquanto vocês anotam aqui o resultado, lembrando que a nossa aula se divide em dois momentos, né? Ela vai se dividir no momento aqui, presencial, que é o foco na teoria, e o momento não presencial, que é uma aula gravada em que a gente vai focar na resolução de exercícios. Tá bom? Então, é muito importante você também assistir a aula não presencial, a aula gravada sobre esse tema. Tá bom? Aqui eu trago só alguns exemplos. Lá, eu foco mais nas questões. Tá bom? Então, questões, se você tá com dúvida no conteúdo e quer ver como as questões são trabalhadas, você também tem que completar com essas aulas não presenciais. Bom? Vamos lá pra próxima. O segundo exemplo sobre essa transformaçãozinha, agora será sobre variação. Olha só, ele deixa explícito que tá falando sobre variação. Ele diz assim, dois termômetros, um com a escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, foram colocados no mesmo fluido. A mesma substância. sabendo que a variação de temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius. Olha a perguntinha que ele faz. qual a variação de temperatura marcada no termômetro em Fahrenheit? Então, ele quer saber qual é qual é a temperatura no outro termômetro. No termômetro em Fahrenheit. E agora, professor, eu uso a variação, né, jovens? Qual é a expressão da variação? Variação na escala Celsius sobre 5 será igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9. Falou em variação, você utiliza essa expressão aqui. Professor, cadê o 32? A do 32 a gente não utiliza quando ele fala em variação. Variação, você usa essa com o triângulo, tá? Com o delta. Perfeito? Bom, meus anjos, vamos lá, né? Só substituir aqui. Onde tem temperatura Celsius, você coloca 40. Então, fica 40 sobre 5 é igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9. Para facilitar teu cálculo, você pode multiplicar o 40 vezes 9 e o 5 vezes a variação na escala Celsius, perdão, na escala Fahrenheit. Mas, você também pode simplificar o 40 com 5. São dois números que são divisíveis por 5. Então, você escolhe o método, tá? Vou fazer meio pelos extremos. Vou fazer a regrinha de 3 simples. Vai ficar assim, olha só. 5 vezes a variação na escala Fahrenheit igual a 40 vezes 9. Confere. E aí, quanto é que dá 40 vezes 9? Ah, professor, não sei quanto é que dá 40 vezes 9, mas, provavelmente, você sabe quanto é que dá 4 vezes 9. Então, você pode multiplicar 4 vezes 9 e acrescentar o 0. 4 vezes 9, 36, né? Acrescenta um 0, fica 360. 360. Então, a variação na escala Fahrenheit será 360. E pra onde é que foi o 5, professor? O 5, ele estava multiplicando do outro lado da igualdade, ele passa pra cá dividindo. Então, fica 360 dividido por 5. Qual o valor dessa divisão, jovens? Quanto é que dá aí a variação na escala Fahrenheit? Já acharam, o Alberto já achou aí um gabarito. O Alberto disse que é letra D. E aí? 72, né? Muito bem, Alberto. Parabéns. 72 graus Fahrenheit. Isso mesmo. A galerinha está afiada aí nas transformações de escalas termométricas. parabéns. Então, toda vez que falar de variação, nós usamos essa expressão aqui, certo, jovens? Você usa a expressãozinha sem o 32. Perfeito? Bom, meus anjos, pra gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou comentar com vocês sobre uma terceira e última escala. Tá? Só iniciar a nossa conversa, só comentar. Beleza? Aí, como eu falei pra vocês, na nossa aula não presencial, eu foquei nos cálculos. Eu foquei na resolução de exercícios. Tá? Mas antes, deixa eu voltar aqui. Quero saber se ficou alguma dúvida. Quero saber se ficou alguma dúvida na resolução dessa segunda questão. E aí? Ficou alguma dúvida? conseguiram compreender? Vou prosseguir aqui, aí vocês me falam, tá? Depois, se ficou alguma dúvida ou não. Pra gente finalizar o nosso encontro de hoje, como eu falei pra vocês, eu vou só comentar um pouquinho sobre a escala Kelvin, pra gente conhecer qual é essa escala, o que que ela diz. E aí, lá na nossa aula presencial, perdão, na nossa aula não presencial, eu foquei na resolução de questões sobre ela. Tá? Bom, essa escala, ela foi criada pelo físico chamado de William Thompson. Posteriormente, ele ganhou o título de Lorde e passou a ser chamado de Lorde Kelvin. Tá? Ele é bem famoso por esse título de Lorde Kelvin. e em 1848, ele criou uma escala que foi chamada de escala Kelvin. Então, esse senhor que você está vendo aí na imagem, ele foi o criador da escala Kelvin. Ele fazia parte de um grupo de cientistas que acreditava que tudo se resumia à energia. Tudo estava associado à energia. Então, ele acreditava que a temperatura ela estava ligada à energia que o corpo possuía. Então, quando um objeto tem temperatura máxima, tem temperatura alta, esse objeto tem energia muito alta. E as moléculas, as partículas desse material estão em grande movimento. Helena, quando o material possui temperatura baixa, ele já dizia o seguinte, olha, o movimento das moléculas também é bem pequeno, porque a energia dessa matéria, dessa substância, também seria pequena. E ele disse o seguinte, quando a substância é para ter uma temperatura zero, é para que a energia da substância também seja zero. Para ele, por exemplo, não fazia sentido a escala Celsius, porque na escala Celsius, o zero não é a menor temperatura que uma substância pode ter. por exemplo, o gelo, ele chega a zero grau Celsius, mas esse gelo ainda pode chegar a temperaturas menores que isso, não pode? Então, para ele, não fazia sentido ter temperaturas negativas, porque não existia energia negativa. Ok? Então, ele criou uma escala que não possui valores negativos. Essa escala, ela também é chamada de escala absoluta. Escala absoluta. essa escala absoluta, por que ela tem esse nome? Porque ela não vai possuir valores negativos. O mínimo valor dessa escala é o zero. Esse zero Kelvin, ele é chamado de zero absoluto. Zero absoluto. E para Kelvin, quando a substância se encontra no zero absoluto, ela tem a sua menor temperatura. Tá? Não pode passar disso. Bom, ele então criou uma escala que você tem esse zero absoluto como sendo o ponto de início, mas não é o ponto de gelo das substâncias, é o ponto mínimo que uma substância pode ter, é o zero absoluto, mas o ponto de gelo dessa substância, ele colocou como sendo 273. Então, a temperatura que a água vira gelo será 273 nessa escala. E a temperatura que a água vira vapor, a água líquida vira vapor, é a temperatura de 373. professor, e esse zero é a mínima temperatura que uma substância pode ter? É a mínima temperatura que uma substância pode ter. Devido à importância dessa escala, ela não utiliza grau no seu símbolo. Esse símbolo grau foi abolido nela. ela utiliza só a letra K para representar o seu símbolo. Por isso que ela não utiliza graus Kelvin, como graus Fahrenheit ou como grau Celsius. Beleza? Jovens, bom, eu só queria na aula de hoje apresentar para você essa escala. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse tema. Perfeito? E eu vou trabalhar vários exemplos com vocês também. Sobre a escala Fahrenheit, sobre a escala Kelvin. São só essas três que a gente vai estudar. Escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. E aí, no nosso encontro não presencial, eu foquei na parte matemática desse processo. presencial. Então, vão lá, assistam essa aula não presencial, porque lá vão ter resoluções de várias questões, de Fahrenheit e também de Kelvin. Tá bom? E aí, na próxima semana, a gente se encontra presencialmente, a gente se encontra na aula ao vivo, para resolver várias questões, comentar um pouco mais sobre a escala Kelvin também. Tá bom? Então, até a próxima aula, jovens, bom restinho de semana para vocês e tchau, tchau.